O radar de bilionários dessa sexta fala do principal expoente desse clube pra lá de seleto, Carlos Slim, o homem mais rico do mundo. O empresário mexicano já foi criticado por não se dedicar tanto assim à filantropia. Por muitos anos, ele declarou publicamente acreditar que a coisa mais importante que ele poderia fazer com seu dinheiro era mesmo criar empregos. Mas ao que parece, ele estaria disposto a mudar um pouco essa imagem. Slim resolveu desembolsar 100 milhões de dólares pra ajudar na erradicação da poliomielite, uma causa bancada pela fundação Bill Gates. Essa é a segunda vez no ano que ele se junta ao cofundador da Microsoft e uma investida filantrópica. Em fevereiro, Bill Gates foi ao México e junto com Slim, ele anunciou um plano pra investir em produtividade agrícola pra reduzir a fome. Já neste ano, o Magnata também bancou a tradução dos vídeos educacionais da Khan Academy para o espanhol. Bom, é verdade que Bill Gates já doou até agora mais de 30 bilhões de dólares, um valor que supera com uma certa folga toda a fortuna de Jorge Paulo Leman, o homem mais rico do Brasil. Mas no topo do ranking dos afortunados, Slim não é exatamente a ver sua prática, apesar de suas investidas serem sim muito mais modestas. Sua fundação financia programas de democratização da banda larga e uma série de pesquisas médicas no México. Na cidade do México, inclusive, ele construiu um museu pra abrigar sua famosa coleção de arte com obras de Salvador Dalí e Rodin. A entrada é grátis. Na verdade, há quem diga que o problema maior é que o modo de envolvimento de Slim com a doação não seria assim muito eficaz. Estaria mais randômico e não direto. Slim, por exemplo, já doou dinheiro pra projetos de Bill Clinton e da cantora colombiana Shakira. Falando do bilionário, a expectativa é que ele venha ao Brasil pra exposição dedicada a Calil Gibran no Memorial da América Latina. O magnata tem mais de 100 quadros do artista e poeta libanense. A gente fica por aqui. Se vê na próxima sexta. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de